O presidente do PT Ceará, Francisco de Assis Diniz, o partido presideu mesmo o Banco do Nordeste para o PMDB de Anísio Oliveira, Marcos Holanda confirmado? Bom, o Marcos Holanda, primeiro, é um grande economista, é um técnico, é uma pessoa que tem habilidade, conhecimento e tem todas as credenciais para gerenciar e administrar uma instituição do Porto do Banco do Nordeste. Nós somos governo de coalizão e na coalizão temos que adequar e administrar as respectivas demandas. Faz parte do processo, evidentemente que nós estávamos também nesse pleito, no entanto, consideramos que a presença do Marcos Holanda atende ao que é fundamental na administração pública. Tem alguma compensação do PT? Bom, nós somos governo e o governo tem que fazer a gestão, fazer a administração, então faz parte do processo.